Com o que você conhece de FreeCAD, a proposta é construir um apoio para o celular. Quer ver como? Roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal. Professor Alexandre, com mais um vídeo de modelagem 3D utilizando o FreeCAD. E vamos começar neste vídeo fazendo o esboço do nosso suporte para celular. Em qual nós vamos dividir em algumas partes, senão ele vai ficar muito grande. E agora nós vamos trabalhar com a sustentação do celular. Então vou criar um esboço no plano XY. Eu vou trabalhar aqui com o comando de Mirror, para ficar mais fácil, porque muitas dimensões vão acabar sendo iguais. Então vou começar o modelo com uma polilinha. Essa polilinha eu vou prendê-la aqui na origem. E vou fazer um esboço mesmo aqui, um rascunho da ideia básica do que eu quero fazer com relação a esta peça. Então aqui, puxando uma linha horizontal. Aqui eu vou fazer uma vertical, outra horizontal, subir um determinado valor, horizontal novamente, até encontrar a linha aqui embaixo e fechar o esboço. Então, vou começar a colocar algumas restrições para facilitar na hora de fazer a cotagem. Então, este elemento aqui, eu vou fazer um fillet. Então, fillet para este elemento. Um fillet para este elemento. Outro fillet aqui, 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 aqui e aqui. Agora vamos colocar quais serão iguais. Este fillet e este fillet interno vão ser iguais. Estes dois fillets aqui de baixo também vão ser iguais. Este externo aqui, onde eu vou começar a colocar as dimensões. Neste externo, eu vou fazer um valor de 5 milímetros. Neste outro aqui, eu vou fazer com o valor de 3,5. Estes dois, vou fazer com 1,5. Não precisa só fazer com 1,5, não precisa cotar os dois. Você está colocando uma restrição a mais, sem necessidade. Aqui, também, são iguais. Para o que eu fiz, né? Meio. Então, aqui, esta dimensão, ela vai ser uma dimensão de 5 milímetros. Esta dimensão aqui de baixo, é melhor trabalhar com esta aqui, ó. Melhor trabalhar com esta daqui, que é de 10 milímetros. Horizontal. Não tem problema que ele vai fechar, que depois a gente vai ajeitar todas as cotas aí. Agora, esta altura vai ter 10 milímetros. Esta abertura que nós temos aqui, vai ser de 7,5. Essas dimensões, eu acabei me baseando pelos celulares mesmo. Peguei um celular e vi a maioria das dimensões. Me baseei nessas condições. Se alguém tiver sugestão, manda aí um comentário. Do que poderia ser modificado, para não ficar tão grande ou tão pequeno. Aceitamos ideias. Lembrando que, muitos destes casos que nós estamos fazendo aqui, nessas restrições. Se você tiver dúvida em como fazê-las, também, pode pegar e ver os cards que eu disponibilizei. Inclusive, um deles está aqui. Assiste o vídeo aí, para poder ver quais seriam essas condições. Bom, então, aqui ainda está faltando esta cota, que é a cota de 25. Seria deste elemento aqui, 25 milímetros. Esta altura aqui, também está faltando, que seria de 6. E está faltando, ainda, uma dimensão, pelo que ele apresenta ali, na nossa árvore, né? Então, vamos ver aqui, que dimensão que ele está falando. Aqui está faltando o raio, esse raio externo aqui, que é igual. Então, vamos clicar. Ele já deu a condição do raio. O que está faltando aqui, seria a altura dele, né? Em relação à parte de cima, ou em relação à parte inferior. Então, aqui vai ser de 12 milímetros. Esboço desenvolvido. Está todo verde aí, né? Vou puxar esta dimensão para cá. Então, está feito aí o nosso rascunho. Vamos fechá-lo. Está disponível para nós. Vamos fazer uma extrusão. Esta extrusão aqui, a gente vai colocar como 4 milímetros. Vamos ver como ficou aqui. Beleza. Vamos voltar aqui na perspectiva. E vamos aplicar o que agora? Nós vamos pegar este modelo sólido, que já foi gerado. E nós vamos duplicar este cara. De que maneira? Vamos selecionar o elemento, da forma como nós fizemos. Então, eu venho aqui em Pad. O que já foi feito. Aí eu venho nessa ferramenta. Criar um objeto simétrico, que seria o Mirror. Um Mirror 3D. Observa que ele jogou para o lado de lá. Por que ele jogou para o lado de lá? Porque está pegando o eixo vertical do esboço. Então, eu venho aqui, troco para o eixo horizontal do esboço. E observa que ele vai reproduzir exatamente do outro lado. Então, a ideia é o que? A ideia é o celular. Um dos lados do celular ficar aqui. Então, vamos criar duas peças na hora de imprimir. Nós vamos ter que imprimir duas peças dessas. Dessa aqui. Para a gente poder ter os suportes verticais ali. De apoio do celular. Vou fechar aqui. Agora, eu vou dar uma melhorada no acabamento. Nesta região. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui na visualização. Troco para o iFrame. Para o iFrame. E eu vou mexer com estes caras que estão aqui. Então, por exemplo. Eu vou pegar este cara. Vou pegar este cara segurando a tecla Ctrl. Eu posso fazer um chanfro aí. Da mesma forma que eu vou pegar aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Eu vou fazer um pequeno chanfro aqui. Porque como esta peça vai ser encaixada. Eu vou procurar um alívio para ela. Na entrada, né. Então, venho aqui. Em chanfro 3D. Ele está colocando ali um chanfro de 1mm. 1mm é muito. A gente pode colocar aí um chanfro de 0,5mm. Para esta condição. E aceito a mudança. Ainda no 3D arame. Vou pegar esta linha. Seguro o Ctrl. Esta linha. E vou fazer um fillet arredondado. Também eu vou colocar ali um fillet de 0,5mm. Como eu já fiz isto daqui. Vou voltar na visualização de como ela é. Deixa eu só observar uma coisa aqui. Se foi feito. O fillet está feito. Aqui. E o chanfro também está feito. Então, nossa peça já está. Pelo menos esta peça, né. Já está com esta cara diferente. Aqui podem ser feitos outros fillets. Para poder visualmente dar um outro aspecto a peça. Mas, para este caso, eu não vejo necessidade. Então, vou selecionar os dois elementos agora. E, nesses dois elementos. Que eu estou fazendo a seleção. Através do comando body. Eu venho aqui em. Bancada parte. Pode ver que tem uma linha aqui. Uma coisa meio feia aí, né. Venho em peça. E vou refinar a forma. Para lhe dar uma cara diferente. Aí melhora o acabamento. A parte visual. E a nossa peça está montada. Então, vou colocar aqui qual é o nome dela. Só salvando o arquivo. Então, vou salvar como aí. Um apoio da placa frontal. Para. Celular. Beleza. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Desse modelo. A ideia é construir um suporte. Esse suporte vai ser todo encaixado. Então, se você tiver alguma sugestão. Deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo. Deixe o seu like. Não se esqueça. Não se esqueça de inscrever no canal. Deixar as notificações habilitadas. Porque vai ser importante você acompanhar. Todo esse processo que nós estamos desenvolvendo. Inclusive, com relação ao curso de FreeCAD 3D. Até o próximo vídeo.